Quando me apaixona o capítulo 23. Depois da encenação preparada por Josefina, ela tem certeza que Gonçalo nunca abandonará quando souber que vai ter um neto e também não duvida que ele obrigará Matias a se casar com Roberta. Roberta critica Diego por ter contado toda a verdade a seu pai e pede a ele que se retrate e promete lhe dar o cargo de Renata na empresa, já que em breve será a dona. Matias suplica a Renata que volte com ele. Gonçalo entrega a Regina a doação para sua instituição. Josefina, por sua vez, está decidida a fazer algo para que Regina desapareça de sua vida para sempre. Renata deixa a casa de Adriana para viver com seus tios. A Agatha pede a ela que nunca desampare sua filha. Josefina descobre que Jerônimo é meio irmão de Rafael e se pergunta por que ele não contou a ninguém que seu irmão morreu. Honório pede a Adriana que se aproxime de Matias e converse com ele, pois está muito deprimido. Adriana aceita se aproximar de Matias e o convence a ir com ela ao cinema. A Agatha sabe que tem pouco tempo de vida. Pede a Honório que não a abandone e confessa que é sua filha. E agora vamos para o nosso vídeo extra. Tente adivinhar de qual personagem da novela é essa voz que você vai escutar agora. Ele tinha uns olhos impressionantes. O tempo acabou. Agora vamos para o resultado. Ele tinha uns olhos impressionantes. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Grande abraço e até o próximo vídeo.